Música 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 E aí pessoal, olha onde está de volta aqui, quem lembra da forma de pudim no motor do ratão aqui ó, só que não está assim mais né, como é que está agora? Está um pouquinho diferente, fala aí cobrinha, beleza? Suave? Já é, legal, o pessoal lembra desse carro, foi um dos carros mais vistos do canal esses tempos, desde quando eu comecei a fazer entrevista no canal, e na época a polêmica era a forma de pudim, e agora, o que você tem aqui? Agora tem uma gracinha um pouquinho mais lá né, mostra para a gente, o que você mudou do carro desde aquela época cara? Daquela época para cá, a gente foi adaptando as rodas, colocou o volante novo, e fiz outra graça aí, coloquei bagageiro, e motor né, colocamos o turbo que era... Eu não lembro se na época tinha as rodas, como que tinha? Não, as rodas eram de ferro, a tala 6 na dianteira, e a tala 7 na traseira Certo, que pneu que você está usando nessas rodas aqui? Ainda são os mesmos pneus, que estavam na outra roda, é um 7560 na frente, e 20560 na traseira Certo E ficou legal hein, você pretende baixar mais, fazer alguma coisa assim não? É, na hora que eu colocar a manga de eixo e o freio a disco na frente, aí eu vou baixar mais, porque até então está sem manga né? Uhum, pega muito no bojo lá? Se eu baixar um pouco mais, pega Mas andando assim, tranquilo? Ah, dito que está aqui agora, é cegado Top Na interna? Na interna, mesma coisa, só estou mudando o volante agora Tranquei aí Fiz o volante lá agora, agora está instalado o tristep, o reloginho da pressão de turbo está funcionando, não está de enfeite lá Uhum, adesivinhos aqui para ganhar cavalos? É, isso aí aumenta bastante Bastante gente curtiu essa soleirinha aqui também, então lembrando, Cobrinha faz para vender, quem quiser, entra em contato por onde? É, no Instagram lá, Thiago Cobrinha ou no Cobrinha, garagem Cobrinha Top, vou deixar aqui embaixo aqui na descrição E é isso Essa caixinha atrás aqui, que é caixa de ferramenta? Essa caixa de tranqueira né, caixa de ferramenta, primeiro socorro Cabe certinho atrás E é isso Top, pretende mudar mais alguma coisa aqui dentro? Dentro do carro eu acho que vou fazer os bancos de lata, não agora né, vou esperar dar uma abaixada no valor do material Banco de lata ainda e vou colocar cinco quatro pontas né Quatro pontas nesse caso aqui é para ajudar onde? Eu vou fazer uma trava fixa na parte de trás aqui, quem quiser andar atrás, não vai andar mais Vai fazer tipo um Santo Antônio pegando em coluna a coluna aqui? Isso, é, ele vai ser já a trava do banco também Top Pedal roller já tinha? Esse tinha, é a rodinha de skate mesmo Raiz Raiz Da hora Tristepe, como é que você fixou ele aqui? Você fez suporte? Ela tem um suportinho atrás, original né Originalzinho Meio de um Cobrinha Da hora Era a intenção já desde quando você montou aquele painelzinho ali, colocar outro step ali? Sim, sim, era para ficar ali mesmo A gente queria tudo colocado do jeito que está ali e não mudou nada Aí foi acrescentado um botão a mais Que é o farol de milha né, que eu instalei ele no batente E o outro botão é da bomba elétrica Top Que na época não tinha também Já que você comentou do batente, vamos mostrar então lá Que eu confesso que eu tinha visto foto dele Mas eu não tinha visto como é que tinha ficado Da onde que veio a ideia disso aqui, cara? Esse aí é de um Fusca europeu Fussei na internet lá e vi uma foto De um Fusca europeu com um batente desse aí E era dois pau e quinhentos, dois mil e quinhentos euros A prece chegou e falou, tem o material, consigo fazer, por que não? É, eu cortei e soldei, está instalado E está funcional? Está Acende para nós lá, vamos ver Será que aparece agora de dia? Ó Você comentou que segue caminhão esse aqui né? Segue caminhoneiro Para cegar os outros Conta a história da estrada aí É, eu fui viajar para a casa da minha avó E eu fui de noite Saí duas da manhã E na ida os caminhoneiros não respeitam não Os caras ligam o farol na cara da gente Com o milho aqui, fio Depois que você acende os caras baixam na hora o farol Chega na cara já Da hora da hora Bom, mostra a mecânica para nós lá O bagageiro você trocou também? Aquele dia não tinha né? Ah verdade Não tinha bagageiro, agora eu fiz esse Agora tem a trava do capô Bem pensado É uma raiz É o kitzinho padaria né? Kit da felicidade Da hora Você trocou as polias né? Na época não tinha as polias, tinha? Não, tinha As polias são o mesmo Eu não lembro Troquei o respiro Troquei o respiro E fiz o esquema da turbina né? Ainda é o mesmo escape Ainda é a aranha de Kombi Ele é ligado daqui Ele tem uma flange Então ele sai a parte quente E sobe e entra na turbina E aqui já é rua né? Já é escato mesmo Uhum Tá diretão? Tá diretão Aí eu fiz toda a pressurização Fiz toda a pressurização Não fiz em Fiz ela em aço inox Só que eu resolvi pintar Por que? Isso Ah fica mais legal com tinta cara Um curto Um bagulho de inox Tem que ficar polindo Depois suja Mas pela mão de obra mesmo? É Assim fica mais discreto Top Que turbina que é essa? Essa aqui é uma turbina de caminhão Iveco Eu Tem alguns caminhões Iveco Ele é duplo É componde né? Duas turbinas Então entra essa pequena Para encher uma grande Uhum E essa aqui é de caminhão Ela tem entrada de ar quente aqui De água né? Refrigerada a água Mas no caso isolou aqui Não aqui nem usa né? Fusca não tem água mesmo Mas ela é como se fosse É o tamanho de uma T2 É uma 3642 Certo Aqui no caso Se você usar ela sem água Aqui não dá pau né? Não porque a lubrificação dela é normal né? Ali é só para refrigeração né? Top Porque no caminhão é muito mais quente né? Que carbura que você está usando aqui? Aqui eu estou usando as 32 né? As 32 original Só que um pouquinho retrabalhada Certo As borboletinhas dela agora é 35 Agora é 35 O carburador foi feito um servicinho Até que foi até o gorninho da Fmax Lá que deu um pega para mim Na primeira vez Ele que fez o acerto? Ele que fez o acerto Fez o acerto tudão Tava Tava tenebroso Da hora da hora E é Liga para nós lá Vamos ver o rumo para a criança Tá no álcool Vou fechar a porta aqui Que eu deixei aberto ainda Tava 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 Tchau, tchau. Que válvula que é essa? Cara, não sei, é a mais barata da internet. Da hora, da hora. Já deu coca com desavisado? Os caras falam, ó, fusquinha, não vai nada. Gostoso o carro, hein, mano? Nossa, o torquinho dele é monstro, mano. Até enganar os outros. Não, pra quem tá acostumado a andar de fusca, isso aqui, velho. Nossa, isso aqui é 1000V, melhor, parece que tá com uma pena o valor. Pode sonhar? Só rodoviar ali, só. Tá esperto. Diferentão, mas não é feio. Aqui ganha uns 15 cavalos, aqui uns dois só. É, mas isso aqui, viu, pra ter motor tem que frear também, né? Tem. Como é que vai fazer de freio aqui nesse carro? Então, agora que vem o dilema, né? A gente tá colocando as manguinhas de eixo deslocadas soldadas, com ponta de eixo de Brasília, disco de Brasília e pinça de Santana. Eu ia instalar agora isso aí, né? Como é que tá? Dá pra pensar pra gente como é que tá ficando lá? Vamos lá. Pra vocês vão dar uma bugada agora, que a gente foi comprar peça e deram um rolê com o carro. É. Então, a parte que vocês vão assistir do carro andando, a gente tem que buscar as peças. Então, o carro já tava quente, a gente não saiu dando corte pro bagulho frio, né? Então, antes que que a tique. Flexíveis, tudo. Então, a manga de eixo é isso aqui, velho. Ainda é a manga de embuchamento, antiga, né? A suspensão antiga, que o meu carro é antiga. E eu cortei ela e soldei a manga de Brasília na frente, que é o eixo. Então, eu já soldo ela dropada pra trás, pra não pegar no bojo o farol quando o carro tá baixo. E pra cima. Então, ela tá dropada sete e dois pra trás. Porque pra eu comprar uma manga emp, ia ficar mais de dois mil reais hoje. Então, não ia compensar. Pra usar disco. Pra usar disco. E é o esquema, a mesma coisa. Daí, o que que tá acontecendo aqui? Aqui eu tô usando o disco de Brasília. Disco Brasília, Fusca. Na furação 430. Com adaptador de roda. De 430 pra 5205. E as pinças de Santana. Que é feito um trampinho pra refurar ela por dentro, né? Pra ela encaixar. Pra ela encaixar na manga certinho aqui, ó. Pra usar a furação do disco da Brasília. Isso. Cachorro aqui já era. Vai ter uma chapa de um freio, né? Top. Esse risco aqui, não corre o risco de pegar na roda também, né? Não, esse aqui é menor. A da Brasília é maior. Top. E é isso. E na traseira, você vai fazer como? Na traseira, só por Deus. Freio e traseira é... Não existe? Não existe. Top. E é isso aí. Gostou do trampo? Gostou do carro? Se inscreve no canal, deixa o like. Vou deixar o contato do Cobrinha aqui embaixo, aqui na descrição. E é isso. Demorou? Ah, pra mostrar a chapinha? A chapa da soleira. O Cobrinha faz bastante coisa pra me encomenda. Ele faz aqui, principalmente as soleirinhas, né? Soleira original. O que é o carro-chefe hoje? Hoje? Serviço de chaparia. Mas a soleira, capela, o que que é? Soleira, capela, tampão, papelão de porta, essas coisas. Isso aqui é a inteiriça. É o mesmo desenho daquela, só que essa é a inteiriça. Pra fusca. Isso aqui é pra fusca com pedal roller. E o pra pedal comum eu tô fazendo ainda. Top. Vou mostrar as capelinhas. Pra quem quiser capelinha 1200 também, é só chamar o rapaz aqui. É isso. Beleza? Obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou.